E aí pessoal, beleza? Hoje nós temos um teste que eu vejo meio pouco aí em relação aos Ratchets e também ao Night Shield especificamente. Vamos ver em relação a Burst Finish o que a gente consegue fazer aqui. Tenho um Night Shield 380 HN pra deixar ele um combo bastante alto mesmo, mas nós sabemos que o Night Shield tem todas essas ondulações na sua Blade. Se você observar, o Ratchet em relação a Blade, ele fica nos espaços que estão mais elevados. Olha só, aqui um pontinho do Ratchet tá descoberto, vamos dizer assim. O próximo ponto também tá na mesma seção aqui onde tem essa elevação da Blade e o outro também. Aqui talvez nós tenhamos uma possibilidade mais alta de Burst, mas a gente pode simplesmente remover o Ratchet, virar ele 180 graus e quando encaixamos de novo, você percebe que ele não tá mais nos espaços que estão elevados, ele tá nos espaços mais baixos, eu arriscaria dizer até mais protegidos para Burst Finish. E é isso que eu quero verificar no vídeo de hoje. Se a gente tem mais Burst Finishes utilizando essa configuração com as pontas do Ratchet nas partes mais baixas, e se a gente tem mais Burst Finishes ou algum Burst Finish, quando as pontas do Ratchet estão nas partes mais elevadas, alinhadas com as partes mais elevadas da Blade. Vamos verificar, eu preparei três combos aqui para enfrentar esse Night Shield. São três combos bem baixinhos, temos o combo stock do Dransword 360F, então a gente sabe que ele é mais baixo. Temos também um Hellsight 460T, também agressivo e também mais baixo. E por fim nós temos o Wizard Arrow 460B, que também é baixinho, e vamos testar, afinal de contas, se a gente consegue atingir e causar Burst Finishes e com que frequência contra esse Night Shield. Vamos começar então com o seu Ratchet alinhado nas partes mais baixas da sua Blade. Então o primeiro adversário vai ser o Dransword. Vai lá o Night Shield e o Dransword. Busca um ataque por baixo, considerando que o Night Shield tem um High Needle também para aproveitar. Essa vai na resistência para o Night Shield aparentemente. E ok, está salvo, não temos um Burst. 1x0 para o Night Shield. Uau! Dransword vai com tudo para cima, a Night Shield busca um contra-ataque. Dransword consegue uma boa investida, mas de novo, no Spin Finish. 2x0 para o Night Shield. Dransword não acha ninguém no centro da arena para tentar o seu Extreme Dash. Mais uma vez. Spin Finish. 3x0. Dransword busca o seu oponente, consegue um lindo Extreme Dash. Atinge diretamente no Ratchet, mas está safe. 4x0 em 4 Spin Finishes. Seguindo com a configuração de estar alinhado com os pontos baixos, agora o adversário é o Hellscythe. Uau! Hellscythe é um grande oponente para o Night Shield, porque os Smashes deles são muito potentes. Está 2x0. Mas não rolou nenhum Burst. O Hellscythe vai logo para cima do oponente. Boa investida. Um Reverse e um Spin. 2x1. Continuamos sem Burst. Uau! Quase dá um Reverse. O Night Shield consegue empurrar o Hellscythe ali para fora. 3x2. Atingiu direto no Ratchet. Duas vezes. E está tranquilo, hein? Muito bom. Muito bom. Atinge várias vezes no Ratchet. Fica claro como ele não levou Burst ainda. Hellscythe tenta buscar ali o equilíbrio. Mas ele está muito desequilibrado. Opa! Parece que o Night Shield tropeça, mas a vitória é do Night Shield. Não rolou Burst, hein? Seguindo agora com o Wizard Arrow. Eu troquei a cor. Eu ia usar o verdinho, mas é que ia confundir um pouco os dois aqui. Visualmente peguei o Wizard Arrow vermelho. Night Shield. Wizard Arrow baixinho. Lindos impactos, hein? Quase consegue um Over logo no começo. Continuamos safe. Atingiu direto no Ratchet. Tenho certeza. Vai ser do Wizard Arrow na resistência. Ali o Night Shield super desequilibrado. É bom para testar um pouco também da Beat High Middle. É do Wizard Arrow. 1x0. Quase que o Night Shield alcança ali, hein? Ambos circulam bastante. High Middle demora um pouco mais para chegar no centro da arena também. Uou! Quase dá um Over. Bom impacto. O Wizard Arrow consegue surpreender às vezes com alguns impactos. Por enquanto não conseguiu atingir o Ratchet. Mesmo com um combo mais baixinho, o Wizard Arrow teve problemas ali. E aparentemente vai ser na resistência de novo do Wizard Arrow. 2x0. Night Shield vai atrás. Oh! Quase dá um Over. Belos impactos. Night Shield protege seu Ratchet. Por enquanto tranquilo. Sem Burst. Dá para ver que é bem eficiente aí colocar o Ratchet alinhado, né? Pelo menos para prevenir Burst Finishes. Olha aí um ponto na resistência para o Night Shield. Dá 2x1. Ah! Pegou no Ratchet com certeza. Mesmo assim não foi o suficiente, hein? Não causou um Burst Finish. Interessante. Belo impacto. Desestabiliza muito o Night Shield. Quase dá um Over. Agora dá um Over. Vitória do Wizard Arrow. Bom, nenhum Burst Finish aqui com essa configuração. Agora a gente vai trocar o Ratchet de posição. Girando 180 graus para a gente poder encaixar. E agora as pontas estão mais livres. Elas estão aqui nos intervalos mais altos da Blade. E a gente vai fazer as batalhas de novo para ver se rola algum Burst Finish. Começamos com o Dransort. Uou! Dransort vai. Mas olha que defesaça. Que contra-ataque lindo. 2x0 para o Night Shield. Dransort vai para cima. Uuuh! Quase leva outro Over, hein? Perigoso. Dransort busca mais um ataque. Vai ser um 3x0? 3x0. Pode ser esse o último Round para o Dransort. Vamos ver. Boa investida. Lindo! Pegou bem no Ratchet agora, hein? Mas não rolou Burst Fish ainda. Interessante. Caramba! Foi por muito pouco. Olha só. O Kill, o Night Shield ficou sem resistência no final. Mas ele vence. O próximo oponente é o Hellscythe. É um ótimo oponente para o Night Shield. Hellscythe com seus smashes. Vamos ver se ele consegue aí um Over mais clean do que esse. E acho difícil rolar. 2x0. O Hellscythe vai por cima, por mais alto que seja o oponente. Busca ali um encontro direto no centro da arena mais uma vez, mas agora é ponto do Night Shield. Está 2x1. Mais uma vez, caramba, o Hellscythe gosta de ir por cima do oponente. Pegou bonito ali por baixo. Linda investida. De novo. Um Extreme Finish para finalizar. Ainda sem Bursts. A vitória é do Hellscythe. Seguimos agora para o Wizard Arrow. Olha aí. Bom impacto inicial, hein? Não sei se vai rolar Burst. Uh, que pancada. Quase dá um Over. Mas eu tenho certeza que bateu no Ratchet. Olha aí o Wizard Arrow mais inclinado. Pegou muito no Ratchet agora. Não foi o suficiente para soltar, hein? Não deu um Burst até agora. Vai ser um ponto na resistência para abrir o placar do Wizard Arrow. 1x0. Uau. Quase que o Night Shield se joga para fora sozinho para um Extreme e perde a batalha. Que perigo. O Wizard Arrow no centro da arena dá um excelente impacto desestabilizando os dois. O Wizard Arrow inclina. Uh, parece que o Night Shield desestabilizou demais com esse impacto. E vai ser 2x0 na resistência. Uau. Olha esse impacto e esse contra-ataque que o Wizard Arrow consegue dar, hein? Hum, o Wizard Arrow inclina demais. Caramba, o Night Shield dá um contra ali muito bonito. Tirando totalmente a estabilidade do Wizard Arrow fazendo 2x1. Ok. Temos um Extreme Finish pelo Wizard Arrow. No fim das contas, eu acho que não deu tanta diferença assim, mesmo com o Ratchet desalinhado. Mesmo com o Ratchet sendo mais exposto. É claro que sempre corre o risco. Mas nos testes que a gente fez hoje, pelo menos não rolou nenhum Burst Finish. Ainda assim, mais testes precisam ser feitos. E é provável que um Night Shield com o Ratchet assim desalinhado consiga eclodir mais facilmente. Mas eu gostei muito de ter feito esses testes. Comprovei aqui que não é sempre que pode rolar Burst Finish. Então, fiquem tranquilos. Eu também fiquei bem feliz de saber que o Night Shield consegue defender bem com o High Needle. Então é isso. Não esquece de deixar um gostei aí. Se inscreve para não perder nenhum vídeo que publique todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá.